Bom dia, bom dia Vou fazer uma entrega aqui em Cruzeiro Deixa eu ver, tá piscando Então tá gravando Deixa eu ir na entrega São só quatro quartos de verniz Então, não quis vir Com a tartaruguinha Vim de XJ Tô com a mochila aqui Chegando lá Faço a entrega e volto pra loja Cruzeiro Interior do estado de São Paulo E agradeço a vocês Que acessem o meu canal e assistem os meus vídeos Meu nome é Aguirre Faria Falando diretamente de Cruzeiro Interior do estado de São Paulo Pássaro que não é marrom É vermelho Lombada mais aí a frente Marquinhos do céu O tempo tá fechando Talvez eu vou pegar a chuva na volta Não tô querendo Mas Né Aqui, ó A serra tá tampada A subida pra Passar quatro Sul de Minas, ó Tampada Radar, esse irmão ladrão Aqui na entrada da cidade, ó Ladrãozinho aqui De 60 De passar 60 por hora Se não é multa Pintar faixinha de amarelo, ó Faltou pintar as faixas, ó Pintar as faixinhas de amarelo Bonito aqui, viu A fábrica aqui atrás Desse prédio aqui Pegou fogo, ó Setor de pintura Esse tempo atrás Pegou fogo Num outro setor Agora nesse setor de pintura Dois Vai vermelhar tudo Ó um circo montado Legal Tem que ir lá na rua Dois 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 não Dois Um abração Pra Ana Cris De Botucatu Pra Ana Pinho Também Onze Escreva no canal Itamar Barbeiragem Poço de Caldas Diego Tornadeiro De Pindamonhangaba Gente fina, irmão Escreva no canal Também Do Barri Rodrigues De Aparecida Escreva no meu canal Também A GF300 A GF300 Significa o meu nome A Guia E Faria 300 Era uma CB 300 Que eu tinha Agora estou Graças a Deus Estou de XJ Termo Nave Escreva no canal Escreva no canal Também L.A.Gamerplayer No canal Também Marcelo Faria MF1000 De Salvador Gente fina Canal do Marcelo Da CB500 Do Rio de Janeiro Escreva no canal Também Do Chagas 69 Oliveira Do Rio Também No canal Do Parazinho Do Rio De Janeiro Também Gente fina E agradeço A vocês Inscritos No canal Cheguei Ao 2970 Inscrito Graças A Deus Marquinhos Caosso Marquinhos Tá osso Marquinhos Pássaro Que não é Marrom É osso Tio Tá osso Cruzeiro De manhã Também Tá aparecendo Agora Movimento Fudido Tio Caramba Pode vir Dá preferência Pedestro Não custa nada Porta traseira Aberta Padaria Samambaia E Marquinhos Aqui também É o Bolsonaro Se for Bolsonaro É top Bolsonaro Na cabeça Não Aqui é contramão Não viram Na padaria Samambaia Aqui é contramão Tô na contramão Aqui não é mão dupla Não é Na padaria Samambaia Não vira não É Samambaia É aqui É na outra E eu não vi A placa Senão Não entrava não Aqui já é mão Deixa eu ver Vira Aqui já tá liberado Bom dia Tá impedido também Virar lá na próxima Na próxima eu vou Mas tá impedido Por quê? Não tem Meu pai do céu Tem que ter um guardinha Ali indicando Forçar não Sabe? Vamos por aqui Mil Mil e cem Quem que é esse Impedido Tá impedido também A gente acha É mole pra nós Devagarzinho Chegar lá É a outra Aqui é a rua 3 Tem que ir na rua 2 Rua 2 Aí sim Eu entro aqui Já saio lá Aqui ó Caramba É aqui mesmo que eu vou Aqui não Demora um bocadinho Mas a gente vai Tio Só esperar Tio Tio Não sai com esse carro Ai 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 Chegando 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 Falou pra vocês Fiquem com Deus Tio chegando Aqui na minha entrega Pra mim poder Ir embora Certo Falou pra vocês Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Falou Tio 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 Tio